Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Caramba, ele conseguiu cinco folhas E aí, gente, você está brincando do quê? A gente está brincando de levantar mais de folhas O Yuri conseguiu cinco folhas com uma mão só Que inacreditável Tem uma oradora nova? Quem é? Não, a gente não é nova Qual que é o seu nome? Meu nome é o Yara Sempre foi Como assim? Eu nunca encontrei no mundo uma pessoa chamada o Yara Mas meu nome é o Yara O Yara Pode perguntar para todos eles É mesmo? O nome é o outro Oi O Yara Mas ela está usando a mesma roupa que eu A mesma camiseta O mesmo macacão Até o mesmo chinelo Ela tem o mesmo ralado que eu Onde será? Mas ficou esse ralado, menina Se eu não me engano Eu acho Porque eu não lembro muito Eu acho que eu Me ralei aqui Colhendo jaca Qual o Yara? Não O joelho foi quando a gente foi colher Jatobar Quando a gente colheu jaca Foi quando você ralou o codovelo Ah, é mesmo O Yara Essa machucada é meu Não é dela A gente machucou junta A gente estava jogando bola Aqui mesmo Você não lembra? Eu jogando bola? Eu nunca joguei bola Eu sou péssima Porque eu nunca joguei Você não lembra? A gente joga bola Você não se lembra? A gente até discutiu com os meninos A gente sempre joga bola Que eles não estavam querendo deixar a gente jogar bola E você não se lembra? Ai gente, desculpa interromper a discussão Mas eu só quero uma praia Água gelada Alguém me dá isso, por favor Ai Yuri, eu sei bem o que você está falando Eu morava em uma cidade que tinha praia Nada é igual Ai minha filha Então eu não te conheço Porque o Yara que eu conheço Sempre morou aqui Desde nenezinha Desse tamanhinho assim Claro que não Mudei pra cá faz pouco tempo E eu falei pra vocês Eu falei pra vocês que eu morava em Santos Eu falei E lembro, Dara Que caiu a bolinha verde E a gente se conheceu assim Bolinha verde? Nossa, você está louca Mentirosa Para de mentir Oh, o que você está pensando? Você acabou de chegar aqui no condomínio Já fica agendando todo mundo Chamando ela de mentirosa Falando que ela jogava futebol Que mentirosa É você Calma, Madiba Eu que sou sua amiga Ela é a falsa Falsa? Você está me chamando de falsa? Falsa é você Ai, gente Eu vou lá em casa Beber uma água gelada Quem quiser vem comigo Por que você está fazendo isso? Nossa Toda hora Eu não entendo Por que? Você roubou meus amigos Roubou minha família Minha família você vai roubar? Não Pelo amor de Deus Tudo menos Não Também não E minha escola? Minha escola Como é Como é que vai ficar aí? Você 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 vai ficar A professora Quem você é? Como é que ela vai saber isso? Você vai ser aluna nova ou eu? Vai ter duas? Ou você vai pegar outra mão? Não Mas você já está falando que você é o Yara Por que você está fazendo isso? Por que? Isso o que exatamente? Por que você está me copiando em tudo? Mas quem disse que eu sou a cópia? A cópia é você, meu bem Claro que não A cópia é você É você que é Você tem prova disso? Eu não preciso provar isso Eu sei que eu sou original E você sabe disso Sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você é uma ridícula Ridícula Eu sou ridícula? Eu sou ridícula Mas minha filha Se eu sou ridícula E você é igual a mim Você também Sou espírito de porco Agora eu sou Peppa Pig A turma está chegando Dá licença, sua falciane Gente, vocês precisam acreditar em mim Aquela menina não é o Yara Eu sou o Yara de verdade Você é aquela ou você é essa? Eu não sei Hum, eu também não sei se você é verdadeira Falando verdade Você e ela Somos tipo Totalmente igual Só muda a roupa e o jeito Então, então, Madiba É isso Você não acha que o meu jeito é o jeito verdadeiro? Se você é verdadeira Então, por que tudo isso está acontecendo? Sei lá Eu não sei o que está acontecendo Isso deve ser um Sei lá Um sonho Não Um pesadelo Olha Se for um sonho Só tem um jeito da gente saber Te acordando Mas como que eu faço Para acordar desse sonho Desse pesadelo E como que eu faço? Olha Tem aquela infeliz no meu caminho E vocês também Não estão ajudando Para falar a verdade Dá para fazer uma coisa Fazer com as queixas Ai, que fofinha Ai, eu vei Acordou? Gente, pelo visto não deu certo, né? Ainda estou aqui Alguém tem mais outra solução? Se você quiser, te virisca Tá Ai Para, para Ai Para Tá bom, tá bom, tá bom Solta Só doeu Mas eu não acordei, gente Eu tenho uma ideia Tá vendo esse prédio? Pula daquela sacada ali Lá em cima Sempre funciona nos meus sonhos Quando eu caio de um lugar alto Nos meus sonhos Eu acordo na hora Não Acho que é melhor não E se não for um sonho? Aí eu morro Eu tive uma brilhante ideia Eu acho que esse é o único jeito de você acordar Te jogando um balde de água fria na cabeça Será que daria certo? Se der certo, estou dentro Vamos lá Enche o balde Vamos, Tati Vamos, Mati Vamos, Mati Vamos, Mati Vamos, Mati Vamos, Mati Vamos molhar! Vamos molhar! Vamos molhar! 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 Doce e uma! Doce e duas! Doce e três! Ai, graças a Deus. Graças a Deus! Ufa! Era tudo um sonho. Era tudo um sonho. Ah, você combinou de fazer aquele lance lá do beatbox comigo, como que é mesmo? Tá, beleza, tchau Ah, é, eu quero tentar, quero tentar Ainda bem que vocês estão aí Deu certo, gente Mas, deu certo o quê? Eu tô aqui, eu tô com outra roupa Vocês estão sem aquela menina chata por perto Você tá chamando a Dara de chata? Não, eu tô chamando a Uiara de chata Desculpa perguntar, mas, quem é você? Ah, Yuri, você sabe muito bem que eu sou a Uiara Ih, de que Uiara você tava falando? Gente, vocês não vão entender É que eu tive um sonho muito estranho Que era assim, eu tava chegando aqui Aí eu vi vocês fazendo... Um concurso é bobo E aí você estava com outra menina que era... Sei lá, ela era meio igual a mim E ela se chamava Uiara também E aí, ela ficava fingindo que ela era eu E vocês não sabiam quem eu era E no sonho, a gente achava que quem era a Uiara verdadeira? Isso é o que é o pior A menina... A Uiara verdadeira Era outra menina, não era eu Pode ficar tranquilo Que a gente sempre vai acreditar que você é você Ah, cadê a Udara? Eu quero muito contar pra ela o sonho que eu tive Ah, ela já deve tá pra chegar Gente, aqui eu ganhei! Não! Tá tocando música! Sim! Quer ouvir depois? Eu quero, eu quero, eu quero agora! Tá ligado? Não Foi! Ah, que maneiro! O foi, Aira? Não gostou do meu presente? Esse fone de ouvido era o fone da menina do sonho Ela tinha um fone igualzinho a esse Como assim? Esse era o fone desses sonhos? Você sempre quis ter um fone de ouvido assim? Não! Não, Odara! Eu tive um pesadelo E a pessoa que ficava com esse fone Era a pessoa que queria o meu mal O meu mal! Sabe o que eu ia dizer que eu sou mal? Sabe que eu tenho um fone de ouvido? Ah, gente, para com isso Vocês vão começar a brigar por causa de um fone de ouvido Vai, vamos ouvir! Tem ninguém brigando aqui, Yuri Eu só tô falando do meu sonho Ai, Matiba, dá meu fone, você tá zoado, meu Eu só tô falando que o fone era de uma menina que... Tchau!